Vai, Flaco! Cala a boca desses trouxas, Flaco! GOLASTO! Eu falei! Eu falei que ele é foco! Ele vai ser foco! Ele vai ser foco! Fala! Fala, Gustavo! Fala, Gustavo! Fala, Ro! Que colasso! Que colasso! Foi sem querer esse gol aí... Fala dele aí, Ro! Dê um gol que o cara fez! Dê um gol que o cara fez! Aí, ó! Fala! Puxou! Cortou! Limpou! Então vem! Vem! Limpa! Segura essa bomba! Pá! GOLASTO! GOL! O cara é bom! E quando ele tudo erraque... GOOOOO! Aqui, aqui, aqui! Ah! Toma! Eu falei, porra! Eu falei que ia sair o gol! Eu falei que não ia demorar! 2x1! O problema do maluco é 2x1, Bolívar! Chupa, Renan! Esse moleque deixou o maluco sozinho! Não foi na marcação, viu o outro sozinho, não cobriu! Vai se ferrar, mano! Puxa e Jair! Isso aí foi muito feio! É! Jogadinho ensaiada! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que golaço! Que golaço! Jogadinho ensaiada! Que divertitice! Bolívar... 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 Tá fácil demais Chora porcada Chora Renan O time boliviano 3 a 1 3 a 1 Chora pai Chora pai Cadê Palmeiras Tão tomando taca Tão tomando taca Tão tomando taca nenê Mas hoje não é no show dos caras Gabriel Não é no show Show de horror Os caras falaram do Santão e ai meu Deus Santão este é o território Nosso time reserva não aguentou O poderoso boliviano de altitude Hum Tomaram a carteira dele Já tomou a carteira dele o RC Fernandes Bora jogada na frente Mike de novo dominou Jogou aqui pra Garcia Bola pra Laco Lopes E levou, pintou, vai levando Tentou tocar no meio das canetas Dominou, fez tabelinha com o jogador Vai levando Bicudaro bateu pro gogolaço Que gogolaço Que gogolaço Que gogolaço Que gogolaço Que gogolaço Lopes Foi levando, tentou jogar no meio das canetas ali do Ventaberri A bola voltou pra ele, ele dominou O gol foi indo Cortou, levou, bateu do bico da área Forte, perna esquerda A bola foi do ângulo direito do goleiro Lampic se jogou na bola Mas não viu nada hein A bola bateu ainda na trave E morreu no fundo do gol Aperta o placar Primeiro gol do Verdão na Libertadores Que bonito Flaco Lopes Eu vou te abraçar Lopes Eu vou te abraçar Um para o Palmeiras Zero pro time do Bolivre E o detalhe O detalhe é só seu Zé Henrique E não teve como o goleiro pegar essa bola hein Ele vai meio desajeitado Parecendo um bonecão do posto Vai pra cá, vai pra lá A torcida ia cornetar Aí ele pega uma pancada de perna esquerda Ela faz uma curva Ela entorta a trave direita E beija a rede do lado esquerdo na bochecha Uma pintura em La Paz Flaco Lopes É festa no Chiqueiro É tudo nosso e nada deles Flaco Flaco Camisa 18 Marca o primeiro do Verde na Liberta Palmeiras 1 Bolívar Nada Ah seu vento Meu Deus do céu seu vento Por enquanto vai dando o que eu falei hein 1 a 0 gol do Flaco Lopes hein Eu falei 1 a 0 gol do Flaco Que golaço Cara E aí ó Podia ter 2, 3 goleiros É que não ia dar jeito não Ele fez jogada meio do centroavante Centroavante Segurou aqui na ponta Arrastou Foi indo Na entrada da área Meteu uma parada Golaço né Silber Golaço Golaço no ângulo Sem chance A bola parece que deu um míssil Pum Entrou lá dentro Tá lá 1 a 0 gol do Flaco É nóis Dodô É isso aí ali Opa Empurraram ele ali hein Empurraram o Naves ali Ele não deu nada Chegou agora Vai pintar na cara do gol Ali o Fernandes Dominou cruzamento Desvio de cabeça E o gol Foi falta ali Foi falta ali Se ferrou Houve um equívico Pra mim foi falta antes Claramente Foi falta no Naves aqui Ele empurrou o Naves E o Naves entregou a rapadura Lá pra frente Foi Ô Zé Foi falta Pra mim é falta antes Eu acho que na hora que o Naves Vai bater na bola Ele é deslocado né Com o braço E com a chuteira direita Bateu errado Porque houve essa falta O Fernandes cruzou E o Ervias Bateu a bola Pro gol não Tinha posição Irregular O camisa número 9 No cruzamento No tapa na jogada De cabeça no contrapele Mete na gaveta Do lado direito Empata o jogo Bolívar em La Paz Ah Pra mim aí Jogada Ó É aí não tinha o que fazer No segundo lance Cabeçada mortal né Pro chão No contrapé do Lomba Tá lá Foi gol dos caras Mas o lance ali Precisa ver Ou já mandou aí Ó lá Tão vendo lá hein Mas tem que ver mesmo Porque cara Quando a falta O cara desloca ali o Naves Claramente Pra mim falta claro Se não marcar Sei lá Errado o troço aí Ó Tão chamando agora ali Na origem da jogada né Claro Porque foi a origem Não acho que não Ele vai no banco xingar Vai no banco o que? Xingar não Ele vai mandar amarelo ali hein Pro banco do Verdão não é? Já mandou cala a boca lá Já meteu amarelo no Abel hein Zé É o Abel já estreou Com cartão amarelo Porque reclama da falta E com razão Falou que não foi Ele falou que não foi E outra coisa A interpretação dele O VAR vai deixar seguir o jogo E ele vai dar o gol pro Bolívar Mas falta claro Em cima do zagueiro palmeirense Bateu Explode na barreira E se perde em linha de fundo Escanteio Zé Escanteio Escanteio Do lado esquerdo Do campo de ataque Agora ter inteligência Teremos 3 minutos Vamos até 48 Desta primeira etapa Vem o time boliviano É realmente É pra ficar puto da vida Bolívar em cima do Palmeiras Falta muita inteligência Pra jogador de futebol O cara já tem amarelo Pra que meter a mão na bola E a fase do cara Não é boa Tem que tomar todo o cuidado Eu juro cara Também tem isso Zé E olha esse escanteio aí Bola Vem o pra trás Ele não cruzou na área A bola chega De novo levantamento Livre de marcação Jogou na área Bateu e o gol Sim Se pegou Se pegou De novo De novo De novo É o Jesus Sagredo Número 2 Bola alçada Ninguém foi Eu tenho uma dúvida Se tava impedido no primeiro lance Se tava impedido no primeiro lance né De levantamento lá no segundo pau Aí a bola jogada no meio Aí o cara só escorou né Zé É só escorou Ele... A bola foi levantada no segundo pau Ninguém do Palmeiras subiu na bola Ninguém do Palmeiras subiu na bola Ficaram olhando não sei pra quem Não sei se a posição era totalmente legal Totalmente legal porque o Flaco dava condição Agora o jogador tem que ver que quem fez o gol estava na frente da linha da bola Isso, exatamente É o oito hein É o Bejarano É o Bejarano Pode ser que o Bejarano estava à frente da linha da bola Será traçada a linha do VAR Pode ser que o Bejarano, o Domenico na conclusão Ele olha pro Bandeira Inclusive Pode ser que o gol seja anulado hein Vamos girar Tempo e placar do futebol Fernandes Levantamento Tira de qualquer maneira Reboteou lá pra trás de novo Ele vai bater pro gol dali Vai arriscar Fintou, levou Invadiu a área Fintou de novo Vai pintar o gol, tocou pra trás Bateu e o gol Chico Se ferrou Houve um equívico No passeio Nossa, o cara foi levando todo mundo ali Invadiu a área, tocou pra trás Aí a batida forte né Batida forte pro fundo do gol Parece que foi o Zeda Que foi o cara que jogou pra dentro do gol ali Que coisa hein Zé Que passeio em três hein Zé Pois é Vem na lomba hein É, na lomba E dessa vez não deu para o Marcelo Lomba Que tentou ajudar o Palmeiras Mas nessa o Zeda Na cobrança descanteio A zaga do Palmeiras demorou pra sair Ele bate E olha Faz a zaga do Palmeiras de bobinha Tocou pra trás na marca do pênalti O Zeda Enche o pé e coloca a bola no fundo do gol Por cima do Marcelo Lomba Matando o jogo Matando o Palmeiras na Libertadores E o Poveda O Gabriel Poveda É brasileiro, Dodô E foi artilheiro da Série B O ano passado Com dezenove gols Jogando pelo Sampaio Correia Não é a toa que é um bom jogador Três a um Tá liquidada a fatura Em La Paz É já foi Seu Bento Esquece né Olha a bola aberta Bojan Forte demais Eu vou girar tempo e placar do futebol Da energia 97 Tomar um sacode desse hein Fazia Três pro Bolívar Um para o Palmeiras Energia em campo Futebol Puta que lasparola Uma bobeira da zaga do Palmeiras Justamente aqui na direita Onde a gente falava Estava revezando o Garcia Com o Mike O Luan ficou sozinho No mano a mano Ele deu o campo pro cara chegar Eu acho que foi certo Aí teve o cruzamento Entrou um jogador Sozinho Sozinho Do Bolívar Completou de cabeça Pro fundo da rede Um a um Já era difícil Pra não falar assim É A alimentação de intelecto dele Beira A um dos piores Que eu já vi com a camisa no Palmeiras Se não ou pior Com um a menos agora Ele fudeu Agora eu vou falar Ele fudeu Ele fudeu Um jogo que tava bom pra caralho pro Palmeiras Desculpa o termo gente Falta pro Bolívar Os colegas dele em campo O quanto não ficam revoltados também Agora Com todo o respeito O Abel sabe também né Será que não é possível Que o Abel não sabia De quem se tratava Será que é difícil pro Abel Prestar atenção Que esse cara Não tem condição De pisar em campo Com a camisa no Palmeiras Que Paternalismo Às vezes Insuportável Com certas figuras Que não podem pisar em campo Com a camisa no Palmeiras Porra É lamentável É lamentável É revoltante Fica difícil até Pra gente continuar Olha a bola na área do Palmeiras Olha o cruzamento Parabéns Parabéns Jailson Parabéns Jailson Parabéns Jailson Comprometendo o jogo A estreia do Palmeiras na Libertadores Belíssima partida Jailson Grande jogador Jogador inteligente Jogador experiente Jogador que sabe segurar o jogo Que joga pro time de coletivo Ivar Eu tô tão puto Que eu tava falando aqui E tava a imagem No facincane Mas parabéns pro Jailson O Palmeiras vai tentando se fechar A bola sobrou Olha o chute Marcelo Lomba Salva o Palmeiras Mais uma vez Era pra Tampar Era pra fechar A tampa do caixão Parabéns né? Parabéns Aí o Abel que Arrebentou o Palmeiras hoje Com a escalação do Jailson Arrebentou Na tirada do Fabinho Que tava bem Que tava seguro Podia ter colocado o Richard Rios bem Ó Ninguém na marcação Nada Palmeiras aberto Enfim é isso É isso Descompactou o time inteiro Mas claro que A culpa do Abel também muito Potencializada Pela Pela Insignificância de ser humano Que é o Jailson Pela Pela